A campanha da fraternidade desse ano tem como tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso e a abertura da campanha vai acontecer dia 29 no próximo sábado na sede da renovação carismática no Viva do Angelim No dia da abertura a programação contará com apresentações de bandas católicas e está prevista a missa que tem como celebrante o arcebispo metropolitano de São Luís, Dom José Belisario